Sem você enxergar, foi bom que desabarcou, pois sinto que o nosso amor já se encalhou. Nani, nani, apenas mais uma. Nani, 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 lalaialaí. Estamos de volta para esse programa, que é a tua cara. Se você não se identificou, não sai daí. Qual é o jogo, Charles? Eu não sei. Pesca-pesca. Aaaaaaah, o tempo começa a virar, a chuva já vai desabar, fecha essa roupa, descer o varal, antes que ela venha molhar, o tempo começa a virar. Valéria, pode jogar com a gente esse? Ah, posso. Ah, que lindo. Ele é muito elegante. Charles, fala como é que funciona o jogo, eu vou posicionar Valéria aqui, por favor. Esse jogo é o seguinte, as participantes terão que recolher o maior número de roupas e botar no cesto. Aquele que fizer isso é o grande vencedor, mas tem um problema, não pode pegar com a mão. Tem que pegar com a vara. Charles, ele não tem... Com postura. Não, você é o que... Não, quem vai pegar o outro varal é a pessoa da plateia, tá? Ah, tá bom. Calma, calma, Valéria. Vem, 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 vem. Cotinha mais florida do sol. Meu Deus do céu, elas todas vêm vestidas de cortina. Que coisa mais linda. Ah, meu Deus do céu. Ah, que gracinha. Tive tanto medo de te perder. Qual o teu nome? Cleide. Cleide, você vem de onde, Cleide? Caravala de Paciência. Que legal. Cleide, sem mais, pega lá sua vara. Segura a vara. Vamos lá, tá com o tempo já inchado. Não dá mole não, Valéria. Ah, Leandro, foi, Valéria. Não dá mole não, pega isso. Vai, Valéria, vai, Valéria. Vai, Valéria, vai, Valéria. Vai, Valéria. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pega do chão, não pode ser. Meu Deus, pega o outro. Pega o outro. Ai, chefe. Acabou. Acabou. Ó, ela... Eu não sei. Ela tava no ar. Você só pegou uma. Beijo, Cleide. Ahhhh. Não fica de co... Ih, se dá um beijo na Valéria e pode ir embora, tá bom? Tchau. Fica com Deus, Cleide. Olha, não dá dedada em mim, porra. Que mulher safada, cara. Tem o brinde da Valéria, por favor? Ah, tem brinde? Uau. Sim, o sabão em pó aroma. Obrigada. Obrigada. Gente, pode recolher o jogo, por favor? O tempo começa a virar. A chuva já vai desavar. Sai, sai, Gelente. Sai, favelada. Sai, sai, sai. Não, você, pelo amor de Deus, vem cá. Eu queria agradecer ao nosso patrocinador, o Sabonete Aroma. O sabonete dos traficantes, porque ele é em pó. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.